Eu já quero começar esse vídeo indignado, porque eu ia começar o vídeo gravando com essa minha câmera pequena e ela acabou de cair no chão e quebrou a lente. Olha que legal. Fui tirar ela da mochila e aí ela caiu de lente no chão, assim ó. E quebrou. Hoje, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Avelino e no vídeo de hoje eu comecei com o azar, velho. Mano, essa câmera aqui eu nem sei se tem assistência para ela, mas quebrou a lente todinha, pô. Todinha não, né? Só um pedaço, mas tá ruim de gravar. Depois eu vou ter que correr atrás para poder me mandar arrumar isso daqui. Só não sei aonde que eu vou fazer isso, mas enfim. O vídeo de hoje no foco não é isso, isso não vai afetar. Eu tenho uma notícia muito boa para contar para vocês, porque para quem não sabe, a minha filha vai nascer daqui a dois meses. Falta bem pouco, bem pouco mesmo. Então a gente já precisa deixar tudo pronto. Muita gente já estava perguntando, cadê o enxoval da Isabela? Cadê? Cadê o quarto da Isabela? O quarto a gente vai montar em breve, falta chegar alguns móveis, mas o enxoval a gente ganhou ele inteirinho, mano. Vocês não... Nossa, vocês não fazem ideia. O tanto quanto que eu estou feliz de ter ganhado esse enxoval e eu quero muito mostrar para vocês, compartilhar com vocês essa alegria, que eu acho que vai ser muito da hora, velho. Eu estou indo lá para a casa da minha mãe agora, a Brenda está indo para lá e aí ela está levando sacos de roupa. É uns três sacos de roupa, assim é muita coisa, muita, muita coisa mesmo. Então já clica no like, se inscreve no canal, que agora a gente está rumo a 300 mil inscritos e vamos lá ver as roupinhas da Isabela. Ah, eu estou feliz, minha filha já está ganhando muito presente. Eu não ganho mais nada, agora é só minha filha. Primeiro saco, segundo saco, mais saco, mais saco e mais saco. Isso daqui tudo é o enxoval da Isabela todinho. Tudo pronto já, ganhamos tudo. De verdade? De verdade. A gente ganhou tudo isso daqui que está em cima da mesa, esses três sacos grandões aqui, mas isso aqui também é? É, aqui tem roupa, tem coberta, toalha. Nossa senhora. Aqui é só roupa. Ah, entendi. Posso abrir do jeito legal? Pode, pode. O que foi, amor? É uma meia salsa isso aqui. Bem piruíno. Olha só. Olha o tanto, olha o tanto. Está ruim, minha filha. Nossa senhora, olha aqui. Meu Deus do céu, é muita roupa, gente. Olha, olha que bonitinha. Ah, não, imagina minha filhinha aqui. Pior que isso daqui dura o quê? Ixi, foi pouco tempo. Três meses, daí foi... Três meses. Dura menos? Dura menos. Recém-nascido, cresce muito rápido. Pô, foi o que eu vou falar. Cresce. Esse enxoval todo aqui, quem deu foi a tia da Brenda, que ela teve uma neném também. Sim, a nenenzinha dela já tem um ano. E aí ela de um ano não usa mais nada? Nada disso. Nossa senhora. Aí minha tia passou para a Isabelinha. E aí quando a Isabelinha crescer, a gente passa para outra pessoa. Sim. Ou a gente guarda para o segundo filho. Ah, não, esse daqui é muito bom. Olha que legal. Vamos dar vaquinha, que legal. Ah, eu também quero. Eu gosto de fazer um unboxing. Meu Deus do céu, velho. Olha o tanto de roupa aqui, velho. Meu Deus do céu. Velho, olha o enxoval todo na minha mão aqui. Olha o macacãozinho vermelho. Já vou customizar e fazer do Homem-Aranha. Aproveita, olha, imagina. Até agora não caiu a ficha, pô. Eu não vejo uma nenenzinha desse tamanho. A ficha só vai cair para mim quando eu nascer, pô. Oh, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Ai, que lindo. Olha, olha. Tem sapatinho também, rapazinha. Olha aqui. Que lindinho. Olha o tamanzinho. Olha, gente. Olha mais sapatinho aqui. Amor, eu nunca fui desse tamanho não, pô. Foi, foi. Eu era desse tamanho, mãe? Esse aqui, esse aqui. Esse era eu, a girafinha. É o abelido e a ainda. Conseguimos encher a mesa inteira com todo o enxoval que a gente ganhou de presente aqui. Olha o tanto de roupa. Olha o tanto, o tanto, o tanto, o tantão. Mano do céu, é muita roupa. É muita roupa. Isabela, vai ter roupa para o resto da vida. Só falta ela ficar o mesmo tamanho. É, então não é pro resto da vida, né? Mas é que é muita roupa. Vai ter que lavar, né? É difícil, é a parte complicada. Não, a parte complicada é ganhar o negócio. Verdade, né? Não, aí é o agradecimento da sua mãe, porque ela tem que lavar também. Ela que se ofereceu. Só falta ela para lavar toda a cinchorrópia, tudo bonitinho. Fala aí, minha mãe. Vou começar pela minha mãe. O paramento vai ser um outback. Não, é só vocês estarem felizes. Ah, minha mãe é muito fofinha. É só isso. Olha, que bênção. Mas eu te dou um outback também. Tá bom, tá bom. Por que eu não vou recusar, não? Ah, bom, obrigado. Na época de ficar recusando coisas boas. Verdade, obrigado. Como é que você está se sentindo sendo vovó? Ai, é diferente, né? Você nunca imaginou isso? Não. Não, nunca imaginei. O sentimento é diferente, porque quando você está grávida, tudo é você para resolver. E aí, agora como avó, eu fico assim, preocupada, mas eu não quero ser, tá muito, aí eu fico... Não, mas a gente gosta, a Brenda que fala. É, porque, olha, eu sou muito indecisa e não tenho experiência, então eu preciso de ajuda ali para o negócio fluir, senão... Não, e a gente sozinho não conseguiu fazer nada. É porque tem você ajudando, a mãe da Brenda, a tia da Brenda, todo mundo ajudando. Sim, é. Eu acho que é uma corrente do bem, eu acho, de ajuda, né? Cala a boca, cachorro! Ei, a gente está no momento lindo aqui, caralho. A gente está no momento fofo. Vocês querem a roupa da Isabela, não? James and... Ninguém quer. Não querem, não, meu. Eu já quero o meu grudinho, já, já quero. Vem cá, meu, vem cá. Bota aqui no meu braço, se eu vou ficar bonito. Se eu vou ficar bonito. Então é o tamanho do braço. Dá para segurar com um braço de boa aqui. De boa, né? Um braço de avatar. É porque esse nem é de recém-nascido. Não? Tem uns bem pequenininhos. Ah, não é possível, ela vai ter que ser meu grudinho. Vai. Mãe, ontem, você não faz ideia. Ontem ela estava dando pirueta na barriga da Brenda. Sério? Eu falando com ela e a barriga dela, já dá para ver. Verdade. E eu falava, ela mexia mais. Sério? Ela respondeu. Ela vai ser meu grudinho, eu já falei. Vai, vai falar papai primeiro. Isso eu não duvido, meu. É. Não. Papai. Papai. De comida. Ela já se defendendo sem nem acontecer. Olha aí, tio, o tanto de roupa que nós ganhou. Minha nossa, o que nós ganhou? O que nós ganhou? Pior que parece, não, as banquinhas de loja. Quem vai querer, quem vai querer, três por dez. Aqui, quem está me pedindo para lá? Janel, você não vale nada, velho. Olha a carinha, olha a carinha dela. A Brasileira disse que nós não vamos usar nem metade. Eu acho, tipo, se crescer rápido, igual o pessoal está falando, minha nossa, não vai dar tempo de usar tudo. Poxa, é mó chique, tem um zíper aqui, que vem daqui até o pé. Não, não, olha aqui. Vai ficar o povo namorando aqui as roupas agora, três dias. Olha, a melhor roupa do enxoval inteiro. É, meu Deus do céu. Eu amo o papai. Não, só tem isso, é difícil achar um de mãe, sacanagem. A mãe para a criança, sofre tudo, aí você vai nas lojas, é tudo pai, tudo pai. Enquanto a gente estava lá na casa da minha mãe, o rapaz que estava na obra aqui já adiantou muita coisa. Vou mostrar para vocês. Aqui está na quebradeira o dia inteiro, todo dia. Já terminaram de deixar o piso todo retinho aqui e já começaram a fazer a nossa bancada da área gourmet. Aqui em cima vai vir aquilo dali, que é essa tábua aqui de mármore, que vai ficar bem no meio aqui, tipo uma bancada alta para a gente. E esse muro aqui foi colocado hoje, ou seja, ainda está secando. Não posso nem mexer direito aqui. Já tem ponto de tomada, já está bonitinho. O revestimento chega essa semana, para eles colocarem ali. Essa parte dessa parede todinha aqui, eu comprei a argamassa para deixar tudo lisinho e vai ficar igual as paredes lá de dentro. E a tinta que eu vou usar aqui fora também vai ser a mesma lá de dentro, que é a branco gelo. E essa parede aqui com um pridona aqui, também vai ficar toda na argamassa, depois vem na tinta, tudo bonitinho, tudo parede bonitinho. E aí finaliza. Aqui fora já está instalado o ponto da água, do esgoto do tanque e da máquina de lavar. Ou seja, vai ficar nesse canto aqui mesmo. E aos poucos vai tendo forma aqui a nossa área gourmet. Eu estou muito ansioso, velho. Esse daqui vai ser um dadasque, nossa senhora. Vai rolar muito churrasco por aqui. E no teto não vai ficar assim de telha. No teto eu vou colocar gesso também, então velho, vai ficar muito bonitinho. Estou fazendo aqui, né, nossa, eu estou usando muito esse pedacinho de carne aqui, banana. A Brenda voltou lá para a casa da mãe dela, que não tem como ela vir para cá. Ainda estou com problema do carro, ainda não resolvi. E o quarto da Isabela está desse jeito aqui, ó. A gente entrando aqui está, tipo, já está bem vazio, a gente já tirou muita coisa daqui. Tem esse mini berço aqui, meu carrinho de neném. E tem algumas coisas ali que é tudo da Isabela, né. Meu mesmo é só aqui no canto. E vai ser o próximo passo. A gente vai começar a organizar o quarto aqui, porque a gente tem praticamente dois meses para deixar tudo pronto. Mas eu acho que esse mês já resolve tudo. E já vai chegar o berço, vai chegar o armário também, vai chegar tudo. E aí a gente monta. E tudo certinho. Aquelas roupas, esse montão de roupas que vocês viram, ficou lá na casa da minha mãe, que ela disse que ia lavar tudo, ia deixar tudo bonitinho. E aí é o tempo que a gente tem também, enquanto ela lava, do armário chegar e a gente preparar tudo. Mano, eu fiz uma picanha suína na Airfryer. Eu não sei se ficou boa. No ponto. Vou botar só um ketchup no pizinho. Tem gente que acha estranho colocar ketchup na comida, mas comenta aí se você acha esquisito. Vou tomar um mineirinho que vem numa marmita que a gente pediu também. E vou comer de colher, então não me julguem. Eu queria falar para vocês que ainda não me acostumei a ficar sozinha aqui em casa. Estou sentindo muita falta da Brenda nesses dias, porque ela não está aqui. Eu sei que direto eu vou lá ver minha família e tal, mas ficar num ambiente assim é diferente para mim, tá ligado? Porque eu sempre morei numa casa com um monte de gente. E eu, no meu ambiente, era só o quarto. Agora eu tenho, vei, todo esse ambiente aqui. Eu tenho a sala, a cozinha, o meu quarto, o quarto do casal. Vou ter área lá de fora, então está sendo uma experiência muito boa. Mas eu ainda não me acostumei. Eu ainda sinto falta de gente aí em casa, a movimentação. Então tem suas vantagens e desvantagens, né? O problema é que eu acho que eu sou muito dependente, assim, de ficar perto dos outros. Eu consigo ficar sozinho. Eu prefiro quando tem amor, vou cagar a galera. É muito mais legal. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica no like e se inscreve no canal, que isso me ajuda demais. E agora a gente está com rumo a 300 mil inscritos, mano. Nossa senhora, eu estou muito feliz. Vamos aqui, vamos aqui. Esse ano eu acho que ainda bate. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Oi!